Nos casos validados com suspeitos ou prováveis de infecção pelo vírus ébola, deve ser rapidamente feito o seu diagnóstico. Para tal, deverá ser colhido sangue total para tubos com EDTA ou outra anticoagulante, exceto a heparina, por esta substância poder inibir os testes de diagnóstico. Podem também ser obtidas zaragatuas orais, que serão colocadas em meio de transporte universal, no caso do diagnóstico pós-mortem, ou em situações em que não é possível colher sangue. A colheita deve ser feita por profissionais devidamente treinados, que sigam as normas estabelecidas nas instituições de saúde de cada país. No entanto, deve-se usar como material básico uma bata impermeável, com mangas compridas e punhos, dois pares de luvas, um escudo facial ou óculos e máscaras que protejam as mucosas nasal e oral. A necessidade de outro equipamento de proteção individual adicional é determinado pelo grau de probabilidade de exposição a fluidos corporais ou geração de aerossóis. O sangue deve ser colhido para tubos de plástico, nunca tubos de vidro. Estes tubos deverão ter uma rolha que enrosque, uma tampa que enrosque, e devem ser previamente datados e identificados com marcador permanente. Igualmente, são preferidos os tubos que tenham um sistema de vácuo. Após colheita, deve-se limpar o exterior do tubo, contendo o produto com um hipoclorito de sódio a 5%, portanto, a vulgar lixévia doméstica e, de seguida, envolver o tubo em material absorvente, numa quantidade suficiente para que, em caso de derrame, todo o conteúdo do tubo seja absorvido. Quando da colheita de sangue de vários doentes, deve-se mudar de luvas entre cada doente, lavar as mãos, nunca lavar as mãos com luvas colocadas, nem reutilizar luvas. Os produtos colhidos devem ser mantidos refrigerados ou, no caso de serem processados num período de até 24 horas, poderão ser mantidos à temperatura ambiente. No caso de se prever que o seu processamento seja demorado, mais do que uma semana, então estes produtos devem ser congelados, de preferência a menos 70 graus. Deve-se evitar a todo custo os ciclos de congelação e descongelação que são deletérios para o material a pesquisar. Se a unidade de saúde onde o doente se encontra dispõe de laboratório, de diagnóstico, então deve-se proceder à notificação prévia do laboratório sobre a colheita e a chegada dos produtos e fazer a entrega direta na área de manipulação do produto. Deve-se evitar ou mesmo não usar o sistema automático de entrega dos tubos pneumáticos. No caso da unidade de saúde não possuir laboratório de diagnóstico, então os produtos vão ter de ser enviados para um laboratório nacional que centralize os diagnósticos ou, no caso da inexistência deste, para centros colaboradores da OMS para febres hemorrágicas virais. Para tal, os produtos terão de ser devidamente acondicionados na chamada embalagem tripla, ou seja, o tubo contendo o produto está inserido dentro da chamada embalagem secundária. Esta embalagem secundária, que é rígida e estanque, deve ser colocada dentro de um terceiro contentor. Este terceiro contentor, também de material rígido, deve ser devidamente etiquetado e identificado. No espaço entre a embalagem externa e o contentor secundário, devem ser colocados termoacumuladores, no caso da amostra ser refrigerada, ou então deverá ser colocado gel seco, no caso dos produtos congelados. Neste espaço, deve ser também incluída a folha de notificação laboratorial, envolvida em material impremiável e esta embalagem tripla deverá ser enviada, então, por empresas certificadas e autorizadas para o transporte de mercadorias da categoria A. A Organização Mundial de Saúde, para facilitar o transporte deste tipo de mercadorias, estabeleceu um acordo com a World Courier para o transporte para centros colaboradores da OMS. Existem cinco laboratórios destes em África, dois na Europa, portanto um na França e outro na Alemanha, outro nos Estados Unidos e outro ainda no Canadá. Relativamente aos testes usados no diagnóstico laboratorial de ébola, numa fase inicial da doença, prefere-se usar essencialmente RT-PCR em tempo real, pela sua sensibilidade. Este teste deteta a presença de RNA genómico viral. Na impossibilidade de se usar este teste, então, poderá-se usar ELISAs de captura para detecção de proteínas virais ou para detecção de IgMs específicas. Estes dois testes são ligeiramente menos sensíveis que o RT-PCR em tempo real. O isolamento do vírus também pode ser tentado, desde que hajam infraestruturas adequadas. Numa fase mais avançada da infeção, em que já poderá não ser possível detectar RNA genómico viral nem antigénios virais, poder-se-á fazer o diagnóstico tentando detectar a presença de IgMs específicas para este vírus. Frequentemente fazem-se testes serológicos para detecção e quantificação de imunoglobulina G, na perspectiva de seguir a resposta imune em indivíduos confirmados ou ainda após recuperação. Um resultado positivo para um teste RT-PCR, para um teste de detecção de antigénios ou de IgMs, confirma a infecção aguda pelo vírus ébola. No entanto, convém salientar que os testes disponíveis atualmente só detectam o vírus após o aparecimento de sintomas. E, mesmo após o aparecimento de sintomas, pode levar até três dias para que o vírus atinja títulos detectáveis no sangue. Assim, o resultado negativo por PCR em tempo real, numa amostra que foi colhida nos três primeiros dias após o aparecimento dos sintomas, requer sempre uma segunda colheita para exclusão da possibilidade de infecção. Esta segunda colheita deve ser sempre feita com um intervalo superior a 48 horas. Devido à sua elevada transmissibilidade e mortalidade, o diagnóstico laboratorial deve ser feito apenas e exclusivamente em laboratórios adequadamente equipados. E os profissionais envolvidos devem estar devidamente treinados nos procedimentos de protocolos e de segurança. Nos países em que não existam essas capacidades, então, portanto, os produtos deverão ser enviados para os centros colaboradores da OMS para as febres hemorrágicas virais já referidos. Assim, o isolamento do vírus decorre estritamente em laboratório BSL4. No entanto, os produtos infecciosos podem ser usados nos testes de diagnóstico em laboratórios BSL3. De uma maneira geral, os testes realizados envolvem um primeiro passo em que há inativação da infecciosidade viral. Se a amostra estiver inativada, então, ela pode passar para um laboratório BSL2, onde se realiza posteriormente o ensaio de RT-PCR em tempo real ou de ELISA. Nos laboratórios exigem que não haja estruturas BSL3, BSL4 adequadas, então, a inativação dos produtos deverá ser feita numa câmara de biossegurança de classe 3, normalmente chamada caixa de luvas, e com equipamento de proteção adicional. Todos os profissionais de saúde que trabalhem com produtos potencialmente contendo vírus ébola, deverão informar imediatamente o aparecimento de sintomas que correspondam à definição de doença por vírus ébola. E quaisquer acidentes ou acidentes deverão ser imediatamente referenciados para que a área onde ocorreram o equipamento afetado seja prontamente descontaminado. E os profissionais expostos deverão solicitar apoio médico e ficar sob a vigilância adequada. Relativamente a este tipo de informação, existem uma série de locais onde pode estar mais informação disponível em língua portuguesa ou em língua inglesa. Obrigado. 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 Obrigado.